No Vale do Aço, um criminoso em fuga da Polícia Militar, ele perdeu o controle de um carro e invadiu o estabelecimento comercial. Olha o resultado aí, ó. A ação criminosa foi registrada na cidade de Patinga. Quando é que isso aconteceu, hein, Gisele? Por favor. Nico, este fato foi registrado na madrugada de domingo na Avenida Minas Gerais, no bairro Caçula, aqui em Patinga. A Polícia Militar recebeu denúncias anônimas, dando conta de que um homem de 27 anos estaria traficando drogas no bairro Jardim Panorama e Iguaçu, em que, inclusive, ele utilizava um veículo para fazer a entrega dos entorpecentes. Em patrulhamento, uma equipe da Polícia Militar viu este veículo, conseguiu identificar o carro do suspeito e tentou iniciar uma abordagem. Porém, o homem, ele fugiu da abordagem, acelerou o veículo por ruas e avenidas, inclusive consta na ocorrência da polícia, que ele pulou canteiros, invadiu a contramão, também avançou os sinais vermelhos nas vias. E quando o fugitivo tentou entrar no residencial Ayrton Senna, próximo ao bairro Caçula, perdeu o controle e bateu em uma área de uma choperia ali na região. O carro ficou parcialmente destruído e uma mureta também foi destruída com impacto. O condutor ainda tentou fugir a pé, mas ele acabou sendo abordado e preso. No carro dele, a polícia encontrou quatro papelotes de cocaína, aproximadamente 400 reais em dinheiro, um cordão e uma pulseira dourados. Apesar de ter, inclusive, mentido a respeito do endereço, os policiais foram aos endereços indicados pela denúncia, Nico, e nas buscas nos dois locais, a APM conseguiu apreender 81 papelotes de cocaína, uma sacola com outras drogas e também mais de quase 2 mil reais em dinheiro, além de balanças eletrônicas e documentos deste suspeito, Nico. O carro envolvido aí, ele foi removido ao pátio credenciado do DETRAN e o homem, ele passa então a responder pelo inquérito, pelo crime de trânsito e também tráfico de drogas. Volto com você, Nico. Obrigado, Gisele.